Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Uma pousada caindo no campo da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não vem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trago humano sem minha querida Usado e jogado no campo da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já venha sendo a luz do meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho os meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver nós todos cozinhos na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza da última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não vem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trago humano sem minha querida Usado e jogado no campo da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Meu amor